O diabo quer e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão Não, não, porque eu com Jesus sou mais que vencedor O diabo quer e bateu meu irmão Não, não, porque eu com Jesus sou mais que vencedor Porque eu com Jesus sou mais que vencedor O diabo quer e bateu meu irmão Não, não, e bateu meu irmão Em nome de Jesus O diabo quer e bateu meu irmão Não, não, e bateu meu irmão Em nome de Jesus O diabo quer e bateu meu irmão Não, não, e bateu meu irmão Em nome de Jesus O diabo quer e bateu meu irmão Não, não, e bateu meu irmão Em nome de Jesus O diabo quer e bateu meu irmão Em nome de Jesus O diabo quer e bateu meu irmão Não, não, e bateu meu irmão Em nome de Jesus O diabo quer e bateu meu irmão Em nome de Jesus O diabo quer e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão Não, 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 e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão Não, 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 e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão O diabo quer e bateu meu irmão